Oi e aí galera tudo bem estamos de novo aqui no descesso desculpa começar desse jeito aqui pessoal porque eu tô no quintal de um tangosto ali ele tá doido para cortar minha asa vou tirar vou fazer mais outro vídeo aqui do Apache pessoal mais um vídeo é pessoal ela tem que pegar esse Apache tirar o máximo que conseguir dele então cada recurso que o Matt Agni postar a gente vai tentar tirar o máximo possível eu tô voando baixinho aqui que parecendo uma verei que me tá pegando e é que tem um tango você logo ali na frente depois ali pessoal deixa eu só reduzir a velocidade aqui eu tenho que passar lá para frente senão não tem graça os brinquedos tá tudo lá vamos devagar vamos devagar 11 15 vou lá para frente ctrl v beleza pode parar por aqui a máquina a opção um pouquinho amigão isso bora lá para frente agora beleza tá aquele desvia de rave quando você manda ele para frente é desde que não soube por cima da árvore né vamos usar esses comandos aqui e facilitar minha vida e ele está aí na 15 né ó e a configuração hoje aquela configuração básica é 4 laser 4 radar e um foguetinho ali só para preencher a linguiça deixa eu ver se ele vai desviar se ele vai passar por cima e aquele esquema pessoal uma vez que eu tô dentro do quintal da adulta angosta ali você tem que se rastejando vai se rastejando até chegar na em condições de tiro eu quero ficar atrás daquelas avela e deixa eu ver o que ele vai fazer aqui tem aqui é isso mesmo e vai ter virei por lá de saberá não eu tenho que falar e é pai do céu o cara é doido o vídeo até que passou ele abre nem eu faço isso e peraí deixa eu ligar aqui daí aí ele lá é eita piloto bobo é isso aí parceiro segura onda aí Vamos tirar um tangosto de operação ali Só chegar a marcha daquelas aves lá, pessoal Só um instantinho Olha ele ali, ó Doido pra cortar minha asa Problema não, pessoal Vamos usar o radar C Excesso hoje Ah, H64D Estou fazendo mais um vídeo do radar aqui, pessoal Só que tem um tangosto logo ali na frente Ele tá doido pra me cortar, vi Vou esconder atrás das aves ali E atirar por elas Se bem que o tangosto Você pode pegar ele com distância maior Só que aqui a gente esquece de vestir, né, pessoal Vamos usar os recursos que tem Vamos simular que você não teve condições de atirar lá atrás E tem que chegar mais perto possível Mais perto possível pra mim é atrás daquelas aves ali, ó Por isso que eu tô aqui de mansinho, ó É, devagar e sempre Sem pressa nenhuma Ele não vai sair de lá E o meu trabalho é só cortar o barato dele Ele vai falar com Jesus já, já Muito calma nessa hora, gafanhoto O piloto é bom, véi Estável que nem a rocha Ó Bom dia, nós chegamos nesse padrão aí Por isso que eu gosto de ficar aqui na frente Aqui que tem os brinquedos Beleza, estamos chegando ali Vamos ficar atrás dessas árvores aqui E vamos usar o nosso radar pra localizar o... A ameaça Para aí, parceiro Eu acho que aqui tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Pode parar aí Para, véi Vai pra frente, vai pra trás Vai pra esquerda, vai pra direita Deixa eu ver se é isso mesmo Deixa eu lembrar os dos comandos Deixa ele estabilizar ali Isso mesmo É pra frente Pra trás Pra esquerda, pra direita e pra cima Ó Isso mesmo Pra direita Ele é, vamos parar de brincar Vamos trabalhar com um de os outros Beleza, beleza Habilitar isso aqui Aquele sensor da cara Como eu sei que é um tango Ele deve estar parado Então eu vou usar Letra B Estático Espero que ele esteja estaticamente ali Armamento não precisa Por enquanto Vamos mandar rastrear Liga radar Beleza É lógico Tô atrás das árvores Não vai ter nada Vamos subir aqui devagarzinho Nesses comandos aqui Estou a 20 pés Ah é Deixa eu mostrar um negócio aqui Pera aí Ó É interessante Mas vamos dar o nosso tirinho Pera aí A dar ligado Rastreando no esquema de prioridade B Alvo estático Vamos subir um pouquinho Vamos subir devagarzinho aqui Pessoal Sei lá como é que está a coisa ali na frente Então 10 pés Certo Eu nem mostrei o nariz para fora Só Meu Só a pestana Deixa eu ver lá Ah tem mais outro Isso aqui é moleza Olha ele aqui Deixa eu ver para que lado que ele está Aqui Onde que eu estou aqui Eu estou logo ali Pera aí Out mais C Out mais C Acho que eu estou bem aqui Se não falo é a memória Eu não sei Eu acho que é por aqui Deixa eu dar um giro aqui Não Não é ali não Não é aqui não Não é ali não Não é aqui não Exato Se não me engano Eu estou bem aqui atrás Aqui Dessas árvores aqui E ele está aqui Achando que está protegido Vamos brincar com ele Vamos subir mais um pouquinho É 40 Vou subir É 4, 5, 6 Até agora ele não falou nada Vai morrer de graça É eu sei parceiro A vida não é justa não É esse radar É uma mão na roda Vamos subir mais um pouquinho Vou falar para ela Eu estou aqui Se você não se virar Eu vou mandar você falar Mandar você falar com Jesus Ah Mostra um negócio Aqui ó Onde eu estou Dentro da área de tiro dele Até dos tanques Se os tanques quiser atirar Isso aqui é só para simulação Vem pessoal Desconsidera essas distâncias Aqui ó 4 Nossa senhora 5 km Eu hein Vai morrer de graça Deixa eu ver se eu acho ele com o radar Radar não O laser Ele está bem em frente Até agora ele não falou nada Vou subir mais Caraca Vou subir mais Pera aí Já que eu estou aqui Não está falando nada Deixa eu Pera aí Pera aí Pera aí Vamos aproveitar que nós já está aqui mesmo Cadê o meu sensor Estou procurando a mão aqui Cheio de botão Tem hora que eu não sei Como é que esse tem Funciona até hoje Empurra ele Ele vai Ah Obrigado Já que ele não fala nada T50 Vamos dar um Slave Rapaz Está em frente Deixa eu ver se eu vejo aqui Cara do céu Ser defunto fácil Podia atirar até com laser Aqui Olha Pera aí Deixa eu ver a cor da placa Dele Pera aí Só achar um controle Aqui Olha lá Ó Pera aí Pera aí Cadê o sensor Aqui ó Quer ver Olha lá Podia atirar até com laser Mas nós não vamos atirar com laser Né Pera aí Nós não vamos atirar com laser Pera aí Deixa eu descer Não vou atirar com laser Desce mais Fazendo favor Não vou atirar com laser Vamos abusar 50 pés 50 pés Vou deslocar para a direita Vamos limpar a área do missile Aquelas árvores mais baixas Estou destravando o missile Autorizado Lá vai Ó Ah Não foi lowball não? Onde está você? Automático Manual E o lowball E o lowball E o lowball E o lowball Sério Tá certo 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 Fazer o que né Eu achando que eu tenho que dar uma olhada no manual de novo Fazer o que Agora passou Doze segundos para o impacto Doze segundos para o impacto É Tem de revisar o manual Devia ter sido o lowball Isso O dedo duro do DCS Diz que já morreu Já faz de quanto que você não sabe Vamos subir aqui Um, dois, três Aham Vamos subir mais Espera, vamos chegar para a direita Ah, tem fumaça lá Já era, já era, já era Vamos fazer o seguinte Tem mais não? Acabou a brincadeira Tem mais ninguém não? Cadê os tanques? Cadê os tanques? Cadê os tanques? A gente subir mais? Cadê os tanques? Vai, pega Mas que ele me dá um tiro aqui Ele foi para cá Cadê você? Cadê a fumacinha? Aqui Ah, está em frente Então vamos subir mais Para ver Tem mais alguém Que queira aí Falar com Jesus Qualquer coisa Eu já destravo aqui E atiro rápido Nessa distância Ele pode atirar em mim Opa 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 Pera aí Pera aí Pera aí As tela vista amigo Pronto pessoal Acabou o vídeo já Deixa eu descer aqui Desce 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 Tenta com isso não Ele está Vai fazer o caminho dele lá E dá um jeito Aí ó Dedo duro DDSS F7 Esse aqui está pegando fogo Mas se preocupa com ele não Esse aqui também Acabou de levar o tiro Logo logo eles viram de fundo É isso aí pessoal Desce aí a sword H64D Desce mais Obrigado Escondido Dentro do quintal do cara E você atirou na cara dele Eu não entendi aquele tão Gusta não Parece que ele está assim Meio lento Meio lerdo Coisas do DCS Naquele esquema pessoal Gostou do vídeo Dá um joinha Não gostou Pode dar o dislike Mas o principal Compartilha o vídeo Estamos naquela fase de Assina o canal Pessoal É o pessoal de outubro Está pegando no nosso pé Ó Fala para o pessoal Assinar o canal Assinar o canal Não cresce Ou você não distribui os vídeos Falou pessoal Por favor Gostou do canal Assina o canal aí Para a gente Postar mais vídeos Valeu Fui Fui